testando gente cada utilidade da caneta Xtreme da Invictus eu vou mostrar cada item dessa, cada utilidade dessa caneta tática, venha comigo hein, vamos lá um por um, quatro em um gente a primeira utilidade que eu vou estar utilizando da caneta tática Invictus Xtreme, é toda fabricada em aço de alta qualidade ela tem a lanterna o quebra vidro a faca tática e a caneta, então são quatro em um, né, é a mais top da linha Invictus, eu vou estar usando primeiro o canivete dela gente, aqui ó você abre aqui ó abriu aqui vou estar usando aqui nesse, esse aqui grosso, né você vai ver que ela vai, vai passar o teste né, então a primeira qualidade da caneta Invictus, né, uma faquinha tática já foi aprovada agora vamos para o segundo lanterna segundo acessório da caneta tática Xtreme da Invictus é a lanterna gente, fica aqui em cima o acionamento aqui do lado, nesse botão você pode ver que não é fraco né, a noite era clareia muito mesmo né você vê, ó gente né show show de bola gente agora vamos para o terceiro item o quebra vidro gente gente agora nós vamos testar o quebra vidro como eu não não vou estar utilizando um vidro né até por segurança aqui na loja eu vou estar usando gente um acrilom né o negócio é resistente né nós vamos estar testando mas no vídeo ele funciona perfeitamente também gente né vamos dar só um né nós podemos ver que funcionou da mesma maneira gente show de bola e por último nós vamos testar agora a caneta também aqui gente agora nós vamos testar a caneta dela aqui ó em cima folha branca perfeitamente né gente o material de altíssima qualidade essa caneta né fabricada em aço né de altíssima qualidade essa caneta né ela é toda em aço gente tem um clipe de fixação né é a mais completa da linha invictus né e você que não tem a sua venha adquirir agora mesmo né se você não for inscrito aqui no nosso canal já vai deixando seu super like ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos eu não aceito que você não fique de fora do nosso canal se inscreva aí embaixo ative o sininho comente em nossos vídeos deixe sugestões de novos vídeos e nós estaremos analisando para trazer o melhor conteúdo e os melhores produtos para você que faz parte aqui da família Rotam Aventura gente até a próxima Tchau